Olha, atenção Toledo, notícia que preocupa, viu? A Secretaria de Saúde precisou jogar no lixo vacinas contra a Covid-19. Roberta, a baixa procura seria o motivo? De acordo com a Secretaria de Saúde, no mês passado foram descartadas 2.450 doses de vacina contra a Covid-19. Também há informação de que 750 doses estão para vencer no final deste mês. De acordo com a Vigilância em Saúde, um dos motivos é a baixa adesão da população. Em virtude da baixa procura das pessoas para realizar as vacinas do Covid, a gente tem uma perda técnica. O que isso significa? Que a partir do momento que a pessoa chega na unidade de saúde para vacinar, a gente precisa abrir um frasco. Esse frasco contém multidoses, alguns frascos de 5 doses, outros de 6 doses e outros de 10 doses. E a gente acaba vacinando uma ou duas pessoas. E no final do dia, depois desse frasco aberto, ele tem que ser eliminado, porque ele tem uma validade, depois de abertura, de 6 ou de 8 horas. Então, esta é a perda técnica. E no mês de julho, Toledo teve uma perda de 2.450 doses por perda de frasco aberto no final do dia. Sempre importante frisar que a imunização contra a Covid-19 não evita que você não pegue a doença, mas evita a forma grave que evolua, inclusive, para o óbito. Por isso que é tão importante. Tchau.